Estou aqui com a Cristiana Freitas, ela que é coordenadora do Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde. E a primeira pergunta que te faço, Cristiana, é que projeto é este que é comum a quatro municípios, não é? Que se chama Loureiro do Val do Lima. Fala-me, conta-me. Portanto, é um projeto ainda muito recente que une os quatro municípios do Val do Lima, portanto, Arcos de Val de Vejo, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viano de Castelo. Estamos a falar num território que vai desde o Parque Nacional da Peneda-Gerês até ao mar, portanto, é um terreno bastante vasto. E aquilo que nós pretendemos com este projeto é incrementar o enoturismo, proporcionar aos nossos visitantes também um turismo de experiências, centrado no nosso produto endógeno da excelência, que é o vinho verde, nomeadamente a Casta Loureiro. Portanto, nós pretendemos promover a casta, sim, mas imbuída de tudo aquilo que é o território, a nossa gastronomia, a nossa história, o nosso património cultural, a nossa paisagem. E este projeto teve início há quanto tempo? A candidatura foi apresentada em 2019 e a partir daí começámos a trabalhar, não é? Mas foi agora, em 2022, que o projeto foi apresentado publicamente, em março. E qual é a importância deste projeto para os vinhos aqui da zona? Estamos a falar que aqui no Vale do Lima temos 39 produtores. Claro que o enoturismo é muito mais do que os produtores apenas de vinhos, não é? Portanto, envolve todo o setor económico e é um projeto para o desenvolvimento regional. Mas é importante, obviamente, a promoção da casta, mas aliado ao território. Portanto, não é só o vinho por si. Cristina, eu vou confessar-lhe, o meu vinho favorito é, sem dúvida, o vinho verde, que começa, entretanto, agora a ganhar mais pressão no nosso país, não é? Exatamente. O Loureira é a casta-reinha aqui do Vale do Lima. Portanto, estamos no terroir original desta casta. Estamos a falar de um vinho que é fresco, é elegante, é um vinho frutado, com notas florais e é um vinho jovem, mas que cada vez mais os produtos têm apostado também em vinhos que vão aguardar-se mais tempo e que vão envelhecer bem em garrafa. E de certeza que estes bons vinhos ficam de certeza absoluta muito bem a acompanhar um bom arroz de sarrabulho. O arroz de sarrabulho é geralmente acompanhado com vinho tinto da casta-vinhão, contudo, vai perfeitamente bem também com o Loureiro. O nosso bacalhau de cebolada que foi feito ali pelos nossos candidatos, não é? Portanto, sim, acompanha perfeitamente a nossa gastronomia.